E aí galera, olha que legal, aí Marcelão, Marcelo aí do, como é que é, Motomak, Motomak, acho que é esse o canal dele, passando o primeiro inverno aqui na Inglaterra, né, e ele falou que não tinha ainda visto a neve lá na região que ele mora. E aí, Julia, minha filhinha ali e meu filho, que legal, né galera, é isso aí, ó, neve mesmo, por isso que a gente não tá muito andando de moto aqui, né, tô no quintalzinho de casa aqui agora, aí ó, eu vou tacar isso aqui lá neles, ó. É, só acertei e enchei, galera, vou tacar o outro, ah, que jóia. Vou sair ali na rua ali, ó, tá escuro pra caramba agora aqui, vou ali e já venho. Nossa, tá escuro, hein, vocês não vão enxergar, acho que nada aqui agora, mas eu tô indo aqui na rua. Vamos ver, vamos ver, aí ó, olha que legal. Já começou, começou agora, na verdade, mas já tá dando pra cobrir, né, os carrinhos aqui, ó, olha aí. Cara, tá frio, hein, eu tô só com a camiseta aqui fora, meio sinistro. Que legal. É muito louco, né, é uma coisa muito legal. Beleza, galera? Mano, vou entrar, que eu tô com frio da gota. Caramba. Beleza, um abraço, um abraço a todos. Um abraço a todos.